1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 é só não é suficiente, só lutar com o revivinho eu tenho que ir para me ver, eu tenho que ir para me ver eu tenho que dar pra cá eu tenho que ir para mim? eu tenho que ir para mim, eu tenho que ir para mim eu tenho que ir para me tornar para eu ter eu tenho que ir para mim E aí 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 E aí